Tem cada modelo lindo de cozinha, Adelina. Eu tô apaixonada. Olha! E o pessoal pode trazer a planta que vocês fazem o projeto todo? Todinho. Todos os nossos vendedores são projetistas, tá? Nós vamos fazer um projeto sem compromisso nenhum. Que maravilha, gente! E o bom é que eles têm vários modelos. Então, você escolhe à vontade e você vai ter toda a sugestão do vendedor de qual cozinha até mais indicada para o espaço que você tem dentro da sua casa. Aí você fica muito mais tranquilo aqui na Cozinha Inteligente, porque todas as nossas lojas têm estacionamento, você não vai se preocupar, tá? É só trazer as medidas. Perfeito. E o preço, hein? Olha, vamos lá. Essa cozinha que ele tá mostrando agora aí é a Piemont, da Adelano. Do jeito que ele tá mostrando, sem os elétricos domésticos e sem a pia. Ela sai seis parcelas de 260 reais. Até com a parte de cima? Até com a parte de cima. É completinho. Exatamente. Gente, tem armário aberto aí, hein? Agora é essa daqui. Essa daí é a cozinha de Itapuã, da Todeschini também, completa. Ah, deixa eu mostrar essa parte aqui. Isso aqui, olha, é bárbaro, porque pra uma pequena refeição, um café da manhã, não é? Super prático, né? Isso. Então ela toda completa, com a parte de baixo, com a parte de cima, vai sair quanto? Seis parcelas de 215 reais. Hã? Seis de? 215. Seis parcelas de 215 reais. Então tá bom. E tem mais, né? Tem vários modelos pro pessoal conhecer. Além de cozinha, nós trabalhamos com dormitório, banheiros, área de serviço. O que você precisar, você encontra aqui na Cozinha Inteligente. Então faz o seguinte, traz a porta do apartamento todo, porque se você tá na procura de um bom parceiro pra fazer tudo muito bem feito, eu já achou. Cozinha Inteligente tem isso pra você. Te esperando de segunda a sexta-feira das? Das 9h às 20h, sábado das 9h às 20h, domingo das 10h às 18h, tá? Endereços. Avenida Eusébio Matoso, 191 Pinheiros, que é essa loja que nós estamos gravando. Avenida Paz de Barros, 956, Anamota. Rua Antônio de Barros, 1014, no Tatopé. E Rua Olíno Coutinho, 2013, no Ipiranga. Cozinha Inteligente, um bom parceiro pra deixar sua casa linda. Aproveite. Telefone 813-5354.